Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu não vou falar sobre um tema extraído da apostila do aluno, que já não existe mais, que era fornecida pelo governo do estado de São Paulo. Dessa vez eu vou extrair o texto de filosofia da coleção Os Pensadores, de um pensador do renascimento, da época renascentista, chamado Montaigne. Então eu vou falar sobre um dos ensaios do Montaigne, que é um dos mais famosos ensaios que ele escreveu, o que muitas pessoas citam. O nome do ensaio é de como filosofar é aprender a morrer. Mas antes de começar a falar sobre esse ensaio, eu quero fazer algumas considerações sobre a própria ideia de ensaio, propriamente, mais especificamente a ideia de ensaio em filosofia. A ideia de ensaio, sendo ensaio em filosofia, é um texto todo argumentado, como são os textos de filosofia. É uma reflexão que o Montaigne faz sobre a morte. No entanto, é um texto menos formal e mais flexível. E como Montaigne é um grande escritor, você pode, vamos dizer assim, saborear a leitura desse texto sem se preocupar muito em apreender todos os meandros do pensamento do Montaigne, sem apreender todos os meandros da sua argumentação. É um texto que, apesar do tema ser muito sério, muito grave, é, paradoxalmente, é um texto que se pode ler com uma certa leveza. Ele não tem, por exemplo, no meu entender, a densidade do texto do texto do Aristóteles, ou de um Kant, ou de algum outro filósofo racionalista. Então, eu vou fazer algumas considerações sobre esse texto do Montaigne. Essa frase do próprio ensaio, que filosofar é aprender a morrer, e parece que o Montaigne extraiu do pensador romano Cícero. E, de uma certa forma, esse ensaio, o tempo todo, ele tenta justificar por que que a filosofia contribui no aprendizado da morte. Mesmo que o Montaigne não faça uma referência muito direta, muito direta à filosofia durante esse ensaio, ele, sempre que ele, eu entendo que sempre que ele fala em reflexão, em pensamento, sempre que ele tenta desqualificar ou fazer uma certa crítica ao que o senso comum, ao que as pessoas comum pensam da morte, isto a todo momento é um exercício filosófico. Bom, no início eu vou fazer, tentar extrair algumas premissas desse ensaio. por exemplo, o que que tem a ver a filosofia com a morte. Então, a contemplação filosófica é como se fosse uma separação entre pensamento e corpo. Então, todo estudo, toda investigação filosófica é um grande investimento no pensamento. e isso é uma espécie de separação entre pensamento e o nosso corpo biológico. E o que na verdade significa a morte? A morte significa a separação da alma com o corpo. Então, aí nós podemos fazer uma comparação. Enquanto nós estamos fazendo uma investigação filosófica, é como se nós tivéssemos um certo estado temporário de morte. É uma outra premissa que está presente em todo o texto, é de que o estudo e a sabedoria nos conduzem a não temer a morte. Então, essa é uma outra premissa. E também o que que a filosofia tem a contribuir em relação ao aprendizado da morte? A prática da virtude para o montanha, que é uma certa tranquilidade, você não tem paixões exacerbadas, você não tem sentimentos exacerbados, essa é uma virtude para o montanha. A ideia de um certo equilíbrio na natureza, você transfere para um equilíbrio interno. Você fica em estado de equilíbrio, isso é uma virtude, e você leva a vida de uma forma mais tranquila. e mais tranquila, isso auxilia não a desprezar a morte, mas isso nos auxilia a não temer a morte. Certo? Por quê? Então, aqui nós temos algumas constatações do montanha. A primeira constatação é de que o fim da nossa existência é a morte. Então, por que que vamos temer uma coisa que já está certa? Aí ele vai fazer um contraponto com o temor do homem vulgar. Como é que o homem vulgar, ou como é que, vamos dizer assim, o bom senso, bom senso não, o senso comum, tende a evitar a morte. O senso comum tende a evitar a morte, é simplesmente não pensando na morte. Nós não devemos dizer, por exemplo, morreu. Devemos dizer, parou de viver. E isso era um senso comum, vamos dizer assim, para os romanos. Então, para não temer a morte, nós não devemos pensar na morte. O próprio uso da linguagem não deveria fazer uma referência direta à morte de alguém. E uma outra crença do senso comum, outro desejo do senso comum que o mantém vai fazer uma crítica é de que as pessoas de todas as idades tendem a ter o desejo de prolongar suas vidas ao máximo. Então, tanto os jovens como os velhos, mesmo os velhos, eles desejam viver durante mais alguns anos. Se nós perguntarmos aos jovens quanto tempo eles gostariam de viver, eles vão responder que gostariam de viver durante muitos e muitos anos, mais anos do que os avós deles, etc, etc. O Montaigne vai contrapor a esse desejo do senso comum, afirmando o seguinte, que não se pode controlar o número de anos que nós vivemos. Pois nós estamos sujeitos a todo tipo de contingência, todo tipo de perigo. Por mais que nós nos mantenhamos saudáveis, por mais que nós sejamos sensatos, por mais que nós vivamos uma vida tranquila, relativamente sem tantos problemas, não há nenhuma garantia de que nós viveremos durante muitos e muitos anos. A qualquer momento pode acontecer um acidente e esse acidente pode ser fatal e nos levar à morte, não? Bom, aí o Montaigne vai falar sobre uma lição de sabedoria de como encarar a morte, já que é impossível evitá-la. Nós não podemos evitar a morte, então como viver tranquilo diante dessa ideia? Ou seja, como viver tranquilo diante da ideia de que a morte pode chegar a qualquer momento? Em primeiro lugar é habituar-se à ideia da morte, encará-la de vários ângulos, sobre vários aspectos. Meditar sobre a morte, meditar sobre a morte. E aí tem uma frase muito interessante do Montaigne, que eu vou citar aqui, está na página 47 da minha edição, que é a seguinte. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Então ele está relacionando a perda do medo da morte com a liberdade. Por que nós poderíamos interpretar de várias formas essa frase? Que é uma frase belíssima, aliás. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. O que significa isso? Significa que, por causa do desejo de viver muitos e muitos anos, muitas vezes nós abdicamos da nossa liberdade, ou não lutamos pela nossa liberdade, para viver por mais tempo. Mas para viver como? Viver com servos, vivermos cativos, de algum senhor, de algum déspota, de algum tirano. Então, se você desaprendeu a morrer, se você aprendeu a encarar o significado da morte, você vai lutar pela sua liberdade, mesmo que ela custe a sua própria vida. Então esse aqui, ao meu ver, é um sentido que eu poderia dar a essa frase do Montaigne. Há ainda um outro aspecto que o senso comum lamenta sobre a morte, que é a seguinte ideia. Lamenta-se a chegada da morte quando ainda não cumprimos os nossos planos. Então os homens vivem fazendo planos, em cada etapa da vida parece que nós temos que ter planos. Isso é muito atual, mas isso foi escrito no século XVI. Então vocês imaginem, mesmo no século XVI as pessoas parecem que viviam fazendo planos. Então, ah, eu vou casar, ter filhos, vou criar os filhos. Mas imagina se a morte vier bater a minha porta quando meu filho tiver cinco anos de idade, por exemplo. Ora, o meu plano é criar meu filho, formá-lo para a vida. Ele não pode perder o pai aos cinco anos de idade. Como o Montaigne responde a essa objeção, esse medo? Ah, a morte vai me colher antes que eu execute e termine os planos que eu desejo terminar. Ora, não tem como. Você deve agir como sempre agiu até que a morte o colha e nos leve dessa vida. Bom, vamos supor, eu tenho uma doença. Eu descobri que eu tenho uma doença grave, eu tenho um filho de cinco anos. A morte começa a se aproximar. Eu vou executando o meu plano de criar o meu filho dia após dia, sem pensar que a morte está demasiado perto. Então, eu vou levando a vida, tocando a vida como se ela não fosse se extinguir brevemente. É isso. É porque não há como, para o Montaigne, lutar contra a natureza. Nós somos seres naturais e fazemos parte dessa natureza. Essa é uma ideia da Renascença, que no meu entendimento está totalmente ligada ao pensamento do Montaigne. Vamos, para poder compreender essa ideia, vou fazer um contraponto, por exemplo, com a ideia da religião católica, do cristianismo. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, portanto, ele se parece com o Criador. O que está por trás dessa ideia? Está por trás de que o homem é uma criatura que não é como outro animal qualquer, é uma criatura especial. Uma criatura feita em imagem e semelhança do Criador. O cachorro não é assim, nenhuma espécie animal é assim, segundo a religião católica. Quando há um declínio dessa crença da religião e há uma retomada do humanismo e do Renascimento, que procura retomar em alguns pontos a filosofia antiga e os gregos, qual é a ideia que ressalta mais, que mais diferencia o Renascimento, por exemplo, de um certo período medieval, vamos dizer assim, dominado pela religião? A ideia que mais predomina e que mais diferencia o Renascimento do período medieval é a ideia de que o homem é um ser natural e, como ser natural, ele não difere muito dos outros animais. Todos os seres vivos, eles vão morrer, vão nascer, vão se desenvolver e vão morrer. E quando eles morrem, eles vão voltar para onde? Para a natureza. A mesma matéria que anima a natureza é a matéria que anima o homem. Ou seja, o homem não tem nada de especial ou de privilégio nesse processo da natureza. O homem não tem, ele faz mais algumas considerações sobre alguns tipos de morte. Por exemplo, a morte natural é essa morte. Você nasce, cresce, se desenvolve. Nós temos o corpo biológico. Se não ocorrer nenhum grande problema durante a nossa vida, nós morreremos na velhice. Mas há, por exemplo, a morte violenta. Ora, é aquela morte que nos pega de uma forma tão súbita que nós não temos medo de temer a morte. Então, nós não fazemos a mínima ideia de que nós vamos morrer naquele dia e eu posso ser assaltado, eu posso estar subitamente participando de alguma ação violenta, sofrendo alguma ação violenta. e aí a minha vida se extingue. Se extingue tão rapidamente que não dá tempo de pensar no horror da morte ou no processo da morte. Bom, e a morte lenta. Mas na morte lenta, há como que uma, vamos dizer assim, você adquire uma doença, por exemplo. E essa doença vai corroendo o seu corpo biológico pouco a pouco. Você, para o montanha, vai se acostumando com a ideia da morte porque o corpo vai se debilitando pouco a pouco. e você não tem nem mais força ao final do processo, nem mais o desejo de ter um corpo, vamos dizer assim, saudável. Porque você está tão cansado, seu corpo está tão cansado que o... É como se você fosse se habituando à ideia da morte conforme o seu corpo vai enfraquecendo. Então você não tem nem mais o desejo de viver mais anos e anos. Porque a vida te lembra a fragilidade do seu próprio corpo. A vida te lembra a sua finitude. Uma coisa é você desejar viver muitos e muitos anos sendo corpo saudável. Outra coisa é você ter um corpo cada vez mais debilitado e isso mina o seu próprio desejo de continuar vivendo. A fragilidade do corpo vai corresponder com o enfraquecimento do desejo da vida. E uma das últimas considerações que o Montaigne vai fazer aqui é sobre a duração da vida. Então todos os homens desejam viver o máximo de tempo possível. Esse é um argumento clássico. Mas se você for comparar com a duração do universo, por exemplo, a duração da vida humana é muito curta, é curtíssima, é quase um nada. É uma coisa efêmera que passa muito rápido. Então viver 20, 40, 60, 80 ou até 100 anos, diante da duração da natureza, do planeta, do próprio universo, é quase um nada. E o que que o Montaigne está relativizando aqui com esse argumento? Ele está relativizando a duração da vida. Viver 40, 80 anos diante da imensidão da duração do tempo do universo, por exemplo, não é nada. A todo momento o Montaigne reforça o pensamento do ciclo natural da vida. Ora, o homem participa do ciclo natural da vida, ele deve, é impossível que ele modifique esse ciclo. A ciência, lembremos que a ciência do Montaigne, na época, estava, não tinha quase desenvolvimento nenhum. E o Montaigne era um cético em relação ao conhecimento. Ou seja, ora, o homem ele é um fragmento desse, era uma peça dentro desse quebra-cabeças da natureza. Como essa pequena peça, que é o homem, ele pode pretender conhecer todas as coisas, a verdade, desenvolver uma ciência que pode dominar a natureza, como séculos depois o homem constituiu esse processo. Para o Montaigne, isso era muita pretensão do homem. E o homem não deveria alimentar essa pretensão, alimentar esse orgulho que ele já detectava, obviamente, nessa época. O homem deve, o homem virtuoso deve ter uma certa, uma vida tranquila e deve poder encarar que ele é um ser natural e que ele está nesse processo da natureza. Bom, para encerrar, ele faz uma outra objeção, que é o cenário do medo do homem, que se instala quando alguém próximo está morrendo. Ou seja, na época do Montaigne, que é o século XVI, há um moribundo, ele descreve o moribundo que está impotente na cama. Há um médico que diz que já a vida desse moribundo já não tem mais saída, não tem mais cura, doença. Há um padre que vai estar em tribunção e há as pessoas, os parentes do moribundo que estão todas apavoradas. E para o Montaigne, essas são as máscaras do medo que se instala nas pessoas. É uma máscara, porque as pessoas estão vendo a morte de perto, a morte projetada no ente querido, coisa que hoje em dia não existe mais. As pessoas morrem no hospital, na UTI e ninguém mais quer ver moribundo nenhum, mas naquela época existia. E para o Montaigne, isso é o que não era natural para ele, o que não era saudável, é esse cenário onde as pessoas tinham a máscara do medo. E então, para encerrar, eu vou fazer uma citação do Montaigne, que fala da necessidade de arrancar essas máscaras. Arranquemos as máscaras, as coisas como as pessoas e por baixo veremos muito simplesmente a morte. E qual é o papel, no final das contas, da filosofia? O papel da filosofia é arrancar essa máscara criada pela própria sociedade e encarar a morte como algo natural. Então, muito obrigado, deixe o seu like e até mais.